Para isso, vamos clicar em, novamente, material e patrimônio, e aqui vai estar escrito estoque. Clicamos aqui, vai nos redirecionar para essa página. Como podemos ver, há um charifado e a primeira barrinha, aqui em cima, onde está escrito todos. Nós damos um clique, nós clicamos aqui e selecionamos o almoço charifado específico. No meu caso, só aparece cozinha, eu vou clicar em cozinha, e pronto, almoço charifado cozinha foi selecionado. A mesma coisa para a categoria, eu vou selecionar o alimento, e pronto. Agora, aqui embaixo, logo aqui embaixo, vai estar escrito exibir produtos fora de estoque, e um quadradinho do lado, que eu acabei de marcar. Olha, nele, para que ele serve? Ele foi implementado para quando o produto tiver uma quantidade zero dentro do seu estoque, ele ainda ser mostrado aí. Ele tiver, por exemplo, tem zero bananas no estoque, ele vai estar escrito aqui. O código, o nome do produto, que seria banana, a categoria, que seria alimento, e a quantidade, que seria zero. E o almoço charifado, é para isso que esse botãozinho serve. E aqui tem uma barrinha de pesquisa ainda, que podemos procurar o nome. A gente pode ver aí que, se eu procurar por arroz, vai aparecer. Se eu procurar por banana, não vai aparecer, por quê? Porque banana não está cadastrada. E para algumas pessoas que preferem o papel, a gente ainda disponibilizou o imprimir. Ok. E para algumas pessoas que preferem o papel, a gente ainda não vai aparecer. E para algumas pessoas que preferem o papel, a gente ainda não vai aparecer.